Julie Molina, 19, de Belo Horizonte, conta que se surpreendeu ao ser reconhecida na rua pela primeira vez. O motivo? Você está agindo como um youtuber. Foi aí que percebi que era uma coisa séria, que poderia mesmo ser a minha profissão. Apesar do começo empolgante, seu primeiro vídeo, postado em 2013, alcançou rapidamente 60 mil visualizações. Julie Molina destaca que deu trabalho e persistência para chegar ao nível de hoje. Atualmente, com mais de um milhão de seguidores, ela se sustenta com os ganhos de seu canal. A menina é a prova de que muita coisa mudou no mundo desde o lançamento do YouTube em 2005. De uma experiência como um novo formato de mídia, a plataforma se tornou uma poderosa fonte de informação. De várias formas, da música ao jornalismo, passando pelos vídeos de humor, culinária, arrumação, o site é uma espécie de Google audiovisual. Ela criou seu canal no YouTube em outubro de 2011. Acumula mais de 5 milhões de inscritos no YouTube. Além disso, ela tem mais de 4,6 milhões de inscritos em sua página no Instagram, onde mostra seu estilo de modelo.